De pequeno comecei a cantar por todo lado Bem cedo me acostumei a saber o que é o fado Fadistas que deram um brado Tive o prazer de escutar, a sério não a brincar Como fazem-os de agora E sem querer bem digo a hora em que aprendi a cantar E sem querer bem digo a hora em que aprendi a cantar Proença, Maria Emília, José Tovar, Vianinha Filipe Pinto e a Ircília, que no fado foi rainha Marceneiro, Alfacinha, mais vibrante e fatestão O Bucalisto, Revilão, Campos Varela, Profírio Nomes que foram delírio dentro da nossa canção Armandinho, virtuoso da guitarra portuguesa Lucília Berta Cardoso, Estrelas de enorme grandeza Irmínia foi com certeza Irmínia foi com certeza Na pais castiça e bairrista Namália foi a estilista O que ao mundo fado levou E a letras doiro marcou Uma geração fadista E a letras doiro marcou Uma geração fadista Uma geração fadista Todos no fado acrataram Sem vaidades Sem desdém E nem sequer precisaram De copiar em alguém De copiar em alguém Do que ficou para além Sobre esta pura Sobre esta pura herança Esta saudosa lembrança Desses tempos que eu vivi E dos fadistas que ouvi Nos meus tempos de criança E dos fadistas que ouvi Nos meus tempos de criança